Fala pessoal, aqui é o Adilson, de volta com Thomas Souls, bora continuar? Caroline, vamos nessa então, vamos continuar essa bagaça, deixa eu ver quem a gente pegou aqui, aí eu tenho esse negócio aqui, para desenferrujar, então eu acho que eu sei onde eu tenho que ir, estou com a bateria também, eu acho que vou dar um pulo lá, é verdade, vamos lá, vamos voltar por aqui mesmo, nada mesmo sair por lá ou por aqui, o inconveniente é o fantasma lá do Michelin, parece aquele cara, tomara que eu não trombe com o Michelin, ele me faz perder bastante itens, deixa eu ver, tem bala de 12, tem que ficar mais perto da tela, pronto, eu acho que tá bom, vamos aqui no microfone, tá, tem uns anjinhos, tem nada aqui já, não sei de ver, vamos lá, passar por aqui primeiro, deixa eu só ver o mapa, eu tô aqui, tô aqui ó, a biblioteca tá pra cá, eu vou sair aqui, então eu tenho que ir para direita, 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 até a biblioteca, então, vai, para não, nossa senhora, essas voltas aqui, muda a câmera, quebra a gente, agora vai dar para usar a bateria, bateria carregada lá, beleza, vamos para cima, Caroline, passeando de elevador, se não me engano tem um inimigo aqui, então deixa eu, não sei se eu uso a arminha de prego, vou pegar essa aqui para ir mais rápido, pegar um shot de gun para ir mais rápido, vamos levar dano, cara, o bicho não morreu, cara, o bicho não morreu, cara da puta, agora morreu, carai, cara, carai, carai, cuzão, o bicho não morreu não, tiro de doze no peito dele e ainda continuou vivo, vai cagar no mato, deixa eu ver, ou tem mais, socorro, isso, morreu, oxe, esse já morreu, uma só já morreu, não entendi mais nada agora, agora vou pegar essa aqui, vamos aproveitar e ver o que tem para cá, uma fita de salve, um monte de lilo aqui, nada, vamos para cá, não, não, achei a pecinha, que eu vou usar lá embaixo, pronto, é só isso, vamos voltar, acho que é só isso né, cara, não tem mais nada aqui, não tem mais nada, é só isso mesmo, vou voltar para o elevador, descer, bom, vamos olhar aqui, eu já tenho o molde, eu tenho a peça, essa pecinha aqui, tem um cartão, ou seja, já tem as três coisas, que dá para eu passar lá, só que eu já, eu tenho esse troço aqui também, acho que eu vou lá agora, na maternidade né, dá um pulo na maternidade, até agora, acho que vou sair por onde eu entrei cara, mais perto da sala de reunião, vai, corre que o bicho está aqui, escapei do Michelin, provavelmente deve estar em outro lugar né, então mesmo assim, são vários, o que acontece, ó, é, tá, tem que ir lá na maternidade, bom galera, aqui, eu cometi uma burrice muito grande, eu fui até a maternidade da outra dimensão, a usar o antigripante na porta enferrujada, só que ao chegar lá, eu constatei, que eu já tinha feito isso, ou seja, eu acabei indo à toa, colocando o rabo da Caroline em perigo, enfim, eu vacilei, eu acho que eu já usei aqui, não foi? Oh animal de teto, eu já vim aqui, eu já vim aqui, eu já vim aqui cabeçudo, vocês viram aí, fiquei cagado, quase, eu dou de cara com o Michelin, bom, mas aí eu volto e continuo do jeito certo, difícil desviar dele, carrega, dei mancada que sei Caroline, eu esqueci que eu já tinha ido lá, também o bagulho não some da, do inventário, vamos usar agora, as cositas aqui, primeira coisa, isso aqui, pronto, cartão, agora só falta essa bugiganga aqui, essa bugiganga aqui, vou ter que examinar primeiro, tem que colocar os folhos certinho, é um saco isso aqui, é, tem que virar, isso, opa, 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 tá, é assim, então, tem que pensar que o negócio é invertido, né, 3 daqui, 1, 5 lá, 1, 1, 3 lá, 3 aqui, 5 lá, certo, então é, 1, 2, 3, 2, 2, 1, é isso então dois para lá na direção do três um aqui embaixo Essa é a parte mais chata desse puzzle, tá certo aqui, né, porque o lado direito lado esquerdo, certo, tá certo, esse aqui, não, aceito, acho que é isso, meu dois, tá na direção, tá pra cima, tá pra cima, um dois tá na direção, do outro lá, a direção desse aqui, isso, bora, certinho, ó, agora fodeu, agora a gente vai pra um lugar mais perigoso agora, tem uma porta aqui, meu Deus, opa, aqui tem um salve, munição da arma de choque, a fita pra salvar e bora salvar. Vou salvar aqui no b, pronto, salvou. Agora a gente vai seguir por aqui, munição, tem essa porta aqui, acho que eu vou nela primeiro. Mouse Leo, é por aqui mesmo? Cara, não é por aqui não. Eita porra, deixa eu ver. Aí não é por aqui não, é depois, eu acho que é depois, deixa eu ver o cogumelo ali, credo, voltar. Achei aqui primeiro, né? Oi, tem um inimigo aqui, socorro. Abertura Não é por aqui não, eu vou pegar os preços, não. É por aqui não. Eita por aqui não é por aqui não, não é por aqui. É por aqui não. não adiantou não. Tem um delay aí. Nessa brincadeira, nesse delay eu me fudi. Cadê sangue, minha filha? Não tem sangue, só seringa. Cara, deixa eu... não sei como eu mudar minhas armas aqui do cara. Volta lá. Eu queria colocar em ordem, mas não sei como é que eu faço. Coitado que estou aqui. Vou terminar. É, assim mesmo. Aqui tem uma porta. Uma porta. Vamos lá. Vamos entrar. Você não deveria ter entrado aqui. Já começou bem, eu aviso, hein? Bom, aqui tem uma bússola no meio. Um bagulho aqui. E esse aqui? Está cheio de brasa. Está cheio de água. Está cheio de terra. Está vazio. Bom, tem duas, três portas. Quatro portas. Está escrito aqui. Porta de ouro. Aqui. Porta de cobre. Aqui. Porta de madeira. E aqui. Porta de ferro. Vamos ler aqui o negócio. Bom, estou me preparando para começar uma nova aventura. Desejo apenas encontrar o que todo homem ambicioso busca para escapar da pobreza. Ouro, né? Então, porta de ouro. Pronto. Vou sair em outro lugar, eu acho. Vamos ver se mudou aqui a mensagem. Mudou. Eu caí no mar e nunca aprendi a nadar. Estou um metro abaixo de água. Meu único desejo é ter o que tivemos pela nossa vida inteira. Por enquanto, sua ausência vai me matar. A segunda é... É essa coisa vazia aqui. A porta atrás dela. A terceira... A manipulação de marinheiros, mas estão perdidos. Nasceu para seguir a luz das estrelas. O menor norte. O menor norte. Vamos ver aqui. O menor norte. O menor norte. Na porta de madeira. Cadê a tal da madeira agora? Madeira aqui. Beleza. Solte. Agora, que é foda. Estou flutuando sozinho. A deriva é maior aberto. Olho para o horizonte. Na esperança de verde, relance e gaivotas voando no céu. Terra, né? Terra E aqui Vamos ver agora Ufa É isso mesmo Caralho, velho Preciso melhorar meu inglês, hein? Então Passei Agora, acordei em uma ilha deserta A noite se aproxima Mas algo que eu queria fazer antes que a noite caia E o fio perfure, é isso? Meus ossos Passei é de água, né? É isso mesmo, deixa eu ver Acordei em uma ilha deserta A noite se aproxima das águas que eu estou fazendo Meus ossos Fogo, né? Fazer um fogo Brasa Vamos ver se eu não errar, tá bom Isso Dias se passaram e não viram sinal de barco no horizonte Vou morrer aqui Tenho certeza disso Antes de fechar meus olhos pra sempre Quero olhar mais uma vez o sol Se pondo no horizonte Agora sim O sol nasce no leste E se põe no oeste Que é aqui Ufa Cara, essa Esse lugar é foda, velho Lugarzinho chato da porra Ei, carai Que porra é essa? Esse bicho tá vivo? Ai, mamãe Tem dois ali Carai Eu tenho que gastar bala aqui Que bosta Cara, eu tenho só oito balas de doze Tô fudido Como é que eu vou fazer agora? Tá feitado Tá bom Carai, mano Esse cara tá dormindo ainda Cara, eu só tenho dez balas Tentar, vamos ver Ui Ai, cara O bicho é rápido, hein Ui Vira O bicho tá pra cá Ai, meu Deus Isso Que era o line Caramba Ele vai levantar a porra Corre Meu Deus do céu Que bicho nervoso Eu tenho cinco balas Só, hein Que é o line Oi Isso Morre aí em paz Ainda, filho Não dá trabalho, não Mais algum aqui Ah, tem o carinha aqui Acabou a munição Bosta Ai, caralho Não queria Gastar bala de doze nele Mas Todavia Toma Não vem que esses bichos aqui Estão presos, hein Caralho Nossa, que lugar bonito Cheio de estatus Tem alguma coisa aqui? Vocês não tem nada pra me dar, não? Vocês são Queira Pra caralho Que isso? Seringa cheia de líquido azul Uma seringa cheia de líquido azul Ah, beleza Tem nada aqui de cura pra mim Oba, beleza A munição Mas é pouco ainda Quero mais Acho que que é isso O Tismuit Foram Um abrigo Aboridindo e Descoberto No século XV Nas ilhas do oeste do Canadá Pedirinho e Pararão E beleza Só ler aí, galera Vai fundo Pronto Tem mais Tem aqui Tem nada Acho que que é isso aqui Uma estátua de um leão Cara, que show de bola, hein E tem aqui Nada Aqui nada também Aqui tem um livro Todo Perequetado 15 de dezembro De 1980 Os sites de proteção Começaram a filtrar A radiação do ovo Mais e mais Vemos a seita Pollux Estão sendo Contaminados Por uma estranha doença Começam com Tontura e vômitos Depois Queimaduras Aparecem na pele E o comportamento Desse fica violento Eles perdem a capacidade De reconhecer as pessoas Os membros que são hospitalizados Estão sendo Os membros que são hospitalizados Estão sendo tratados Em uma ilha Na sala secreta Como é que é? Estão sendo tratados Em uma sala secreta Nós os amarramos na cama Mas algo inesperado Começou a acontecer Os pacientes se fundiram Com os metais Ao redor deles E os equipamentos médicos Eu nunca tinha visto Isso Nunca tinha visto Nada assim Esse fenômeno Está relacionado A radiação do ovo Isso está transformando As pessoas Em seres monstruosos Tudo isso É algum tipo de teste Devemos superar isso Para sermos salvos Eu não ia ler não Mas fiquei curioso Bom Acabou a munição Só aí Os barulhos aqui Muito loucos Essa arma Validoso É sagrado Um rostinho Feio da porra Esse aqui morreu Morreu no poço Olha Rapaz Pronto Acho que o item Mais importante Desse lugar Foi a seringa azul O líquido azul Bom Agora vamos continuar Olha Eu vou para onde Eu estava indo Que é Para cá Aqui eu sei Que tem um Cabeçudo Aqui Deixa eu ver Aqui Aqui não tem nada Caralho Olha Local sinistro Tem Tem um altar Aqui O que tem aqui Falanque Munição Para a minha arminha Que eu estou aqui Não sei se Precisa enfrentar Esse bicho Eu acho Eu acho Olha Peraí Aqui Tem um caderno Aqui Um livro Tanto Eu só falo Sacrificadas Por algum motivo Eu não sinto culpa Em morte Estou convencido Que nossa missão Sagrada É mais importante Agora E no final Tudo terá Válido A pena E nessa noite Oferecemos O sangue Das gêmeas Que sequestramos Da cidade O ovo Continua A se desenvolver Corretamente No entanto Conforme cresce Radia mais E mais energias À medida que O momento De sua chegada Se aproxima Para nós Ser dos impuros A radiação É prejudicial Caso de membros Com queimaduras Na pele Eu criei um plasmo Especial Para tratá-los Após os rituais Isso vai ajudar Espero que os Sérgio de proteção Nos protejam Um pouco mais Acabou Caralho Que uva É esse Ai o bicho Tá aqui Tem uma passagem Ali É impressão minha Parece que tem uma passagem Ô tiozinho Não tem nada Ali não Seu For por aqui Nossa câmera Virou A passagem É aqui Tchau Tiozinho Não vem não Tem uma passagem Para lá E agora Gosta Eu vou aqui Primeiro Eita porra O que é isso aqui Uma seringa Fala nisso Deixa eu usar Uma seringa nela Porque Tá perigoso Ficar no cuidado Aqui O que tem aqui Mais um Diário de Noah 7 de novembro 7 de novembro De 1967 Olhando para A igreja O destino Sempre pensei Que meu direito De nascença Tivesse sido Roubado De mim Quando meu Bom gêmeo Não sobreviveu Ao parto Eu odiavo Minha mãe Eu odiavo Minhas médicas Assim tudo Eu odiavo Nosso sangue Será deveria Ser usado Em um tributo Aos deuses Aceita Não sacrifica Entre crianças São necessários De bons gêmeos Ou Nosso deus Será incapaz De crescer Agora Eu entendo O papel No renascimento De nosso deus Não é dar Meu sangue Mas liderar A seita Apólox 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 Que esquina Um quadro Credo Uma espécie De coração Colocado em uma coisa Não parece ser Uma pintura Fotografia Ai caralho Cadê aquela munição Zinho Amado Tem Eu vi um negócio De save Aqui Cadê aquela munição Missão marota, gente. Cadê? Tem não? Não tem, né? Beleza. Vambora. Missão. Nossa senhora. Oi. Nossa, que mentira. Você me acertou, hein? O que tem aqui? Onde? Onde está o Paranavé? Ah, porra, mano. Calma. Cadê? Aê! Que beleza! Só falta que sobreviveu o cara agora, né? Oi? Não! O cara lá não enrosca não, minha filha. Faz isso não. Ai, caralho. Você quer levar umas porradas, é isso? Ah, o cara vai ser muito lerda, meu. Meu Deus do céu. Tá virada. Demora dois dias. Pega essa porra. Caramba, mano. Mulherzinha lerda pra fazer as coisas. Demorou, filha. Tá muito lerda, meu Deus do céu. Tem mais coisa pra pegar, mas tem mais coisa pra pegar, mas eu quero pra você ir pra lá. Vai pra lá, tio. Obrigado. Vambora. Quero lá, hein, quero lá, hein. Me mata de vergonha essa mulher... Oh, não, aqui, cara. Mulherzinha. Deve ter uma pordoada pela desceira dela. Vambora. Cara, que lugar é esse? Ai, voltei no... No esgoto. Ah, pra onde eu vou agora? Tô em dúvida aqui, caralho. Quem tem pra cá? Pra cá, não tem como... Ai, que mentira, mano. Será que é tão fundo assim que ela não passa? Mas tá bom. Vamos seguir o script do jogo, né? Pra ter algum maluco aqui, hein. Escuridão, hein, tia? Escuridão é essa, minha filha. Quem poderia realizar procedimentos médicos em um lugar como este? Não faço ideia. É o bicho. Ele me viu? Viu. Olha. Vai, Caroline. Bate nele. Cacete, velho. Ela demora pra... Pra responder meu comando, velho. Meu Deus. Essa pé de cabra deve pesar pra caralho, mano. Porque, olha... A força que ela faz pra levantar esse pé de cabra, meu. Pelo amor de Deus. Caroline, Caroline. Tu quer morrer, é... Acabou o sangue já, hein. Olha o que tem aqui. Os membros da seita estão ficando impacientes. Ai, que merda. Uma seita do caralho. Ai, beleza. Paciente fica vendo essa merda. Não tem nada. Já, ali, 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 lá, que é o Caroline. Vamos trocar de arma. Não, pegaram duas agora. Vamos alternar um pouco. Vamos ter que seguir por esse caminho aqui. Rapaz, vamos ter que descer. Nossa, pra onde você tá indo, hein. Caralho, que lugar sinistro. Mais um... Nossa, mas quanto livro a gente tem que ler. Às vezes, à noite. Não vai tomar no cu, não vou ler. Quem quiser ler, é só pausar. Seja feliz. Vamos lá. Vamos embora. Tem uma porta aqui. Não sei onde eu vou sair com essa porta. Mas eu abstravei ela, pelo menos. Tem aqui. Olha. Olha só, cara. Eu vou ver quem tem pra cá. Mais um livro. Nossa, esse tá estranho. Rabisco de criança. Tomar no cu. Ih, cara. Eu acho que... Acho que vai ter... Tem um cara aqui, hein. Pera aí. Tem nada aqui? Ui. Toma. Levanta. Lá da puta, tá bem no lugar que eu precisava ir. Arrombado. Vixe Maria. O que porta é aquela, mano? Vamos lá, Caroline. Vamos lá, Caroline. Lembrando que você tá sem kit médico. Então... Muita calma nessa hora. Tô sem kit, tô sem kit mesmo? Tô. Tô sem kit médico. Que bosta. Você pode achar algum aqui embaixo. Tô sem kit médico. Pera aí. Não faço ideia onde eu vou usar esse aqui, mas... Provavelmente vou usar. Tem uma caveira aqui. O que é esse aqui? Ah, tá. Leitor... Leitor de retina. Esse aqui também. Ih, que era o Lion. Fudeu, hein. Olha essa porta. Parece porta de cofre. Bom, aqui eu acho que eu só vim pegar esse item mesmo que eu acabei de pegar. Tem que voltar aqui depois. Então, vamos... Retornar. Tem cadáveres podres espalhados por toda parte. Pra você ver, né? Bom, quero o Lion agora. Ih, agora. Quero o Lion. Você deixou uma passagem aqui, em algum lugar. Tem um cara aqui. Levanta. Levanta, vagabundo. Que porra de lugar é esse, velho? Não tem nada. Meu medo é aparecer aquela porra daquele bicho lá. Não tem nada, né, mano? Não, peraí, mano. Eu passei aqui, não foi? Tem uma porta aqui também. Senha 28436. 28436. Posso esquecer, hein? 28436. 28436. Aqui tem um save, mas não agora. Não vou perder meu tempo. Provavelmente vou ter que usar o espelho. Então, vou pegar o espelho logo. 28436. Não esqueça, adeus. Vamos acender isso aqui. Descender esse aqui também. Oxê. Parecendo o quarto dela. Ou o apartamento dela. Ou casa, não sei. O que é o quarto dela? Vamos lá. O quarto da onde ela estava. Longe do hospital. Olha lá. Eu falei. My room? Centenas de quilômetros da mansão. Você é foda mesmo, Caroline. Você viajou até lá. Através do espelho. Tomar no cu. Aconteceu novamente a noite passada e tal, tal. Aconteceu. Então, leia. Leiam tudo, gente. Não perca nada. Eu não. Já... O saco cheio já pega. Não é nada aqui. Não tem nenhum item aqui que era o line. Porra, você não guarda nada na sua casa? Mano, porra. Bom, vamos montar um... Pra televisão. Vamos mostrar a televisão? Ah... Eu peguei isso aqui pra usar na TV. Caramba, que... Que legal. Vai. Ó. É um seletor. Hum... Cara, eu acho que... Estou começando a lembrar dessa merda, desse puzzle aí. Deixa eu ver aqui. Puzzle da televisão. Vamos lá. Tá desligada, né? O animal. Liga ela, né? O burro. Vamos começar. A gente tem que começar pelo Yin Yang, né? Vai lá, cadê? Tá. Yin Yang. Beleza. Bom. Direita, oito vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá. Esquerda, cinco vezes. O trevo, quatro, quatro, quatro. Então, esquerda, cinco vezes. Um, dois, três, quatro, cinco. Depois, sete vezes, o triciclo. Pra direita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E por último, quatro vezes. Pra esquerda, até a matriz. Um, dois, três, quatro. Pronto. Resolvido. Ai, filha da puta. Assustar a mãe, viado. Pera isso aí. Bicha. Vamos. Pera aí, quero lá. Vamos examinar isso aí, mano. Examinar essa... O que é isso aqui? Um colar com desenho de sol. Beleza, beleza. Só isso? Só isso que eu lembro. Tá escrito atrás? Tá escrito o quê? Ema. Ah. Tá escrito o Ema. Vamos voltar? Quero lá, hein? Vamos voltar pro espelho. Ema. Bom. Agora eu vou salvar. Ah, tá. Coff, né? 28436. Acho que agora o Coff abriu. Ah lá, falei. Coff abriu. Não. Tá aberto. Pronto. Ah, tá. Vamos combinar esses... Dois breguetes aqui. A Lua e o Sol. Pronto. Olha só que bonito. É Ana e Ema lá. A Ana é a Lua. A Ema é o Sol. As Irmãs Gêmeas. Pronto. Agora sim, vou salvar o jogo. O que de salvo tem bastante. Salvar. O que é 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 o lugar que eu vejo nos meus sonhos mais escutados. O sol vai ficar falando ai. Ah, pera lá. Você faz demais. Bom, quer lá. Está salvo o jogo. Se você morrer, a gente vai voltar aqui. Então vamos continuar Por que que eu tô com isqueiro Se eu tenho Cara, eu só tô com três balas Cacete Eu não preciso mais Não, quero o line Pega a arma, minha filha Você já tá com a lanterna, tá vendo? Não precisa de isqueiro Agora a gente vai voltar A gente vai pra essa porta aqui Que eu destravei Cara, provavelmente a gente vai trombar Com o Michelin aqui Com certeza Milagre, velho Michelin não tava quente Tiozinho tá ali ainda Eu vou ter aqui no quarto da criança Carregamento dá foda Dá um suspense Criança Bom Eu lembro que tinha um negócio aqui na parede Precisava de um item Eu acho que é isso É aqui, achei É... opa Vamos ver se é isso aqui mesmo É isso mesmo Eita porra Quarto secreto Vamos lá Hum, bailarina Só falta tocar a musiquinha do Resident Evil Três Da torre do relógio Pessoal Tem uma coisa pisca Ah, minha cabeça Despertou aí A memória dela Desbloqueou a memória Ah, minha cabeça. O que é isso? Eu conheço essa música. Eu conheço ela. É a música que minha irmã e eu costumamos ouvir quando nós tínhamos crianças. Minha irmã. Minha irmã, Ana. Eu lembro- Eu sou Emma. A garota que caiu da caixa 14 anos atrás. Toda essa época eu mantive as lembranças traumáticas escutadas dentro da minha cabeça. Ana, você está sozinha na escuridão o tempo todo. Eu não sei se você ainda está lá, mas eu prometo que eu vou fazer tudo no meu poder para encontrar você. É hora de descobrir o que está atrás da porta da caixa nos sewers. Nossa, então você não é mais a Caroline. Agora você é a Emma. Que coisa, hein? Olha o plot twist aí. A mãe nos disse que ia ficar longe e tal, não sei o que. Ela insistiu. Eles usavam em cima de uma rocha escorpida, quando os filhos usavam martelos para golpear um saco manchado de vermelho que parecia acontecer e tal, não sei o que. Peguei a envelope, pus e corri. E aí, peraí. Falta uma parte. Falta uma parte. Então, então, aí. A pressão da blusa, então. Enfim. É. O Emma. É o mais bonito que a Caroline. Puxa aqui. Um anzol. Tá bom, né? É, Caroline. Não, agora é a Emma, né? Emma, vamos vazar daqui. Vamos sair fora daqui. Vamos sair fora daqui. Não tem mais nenhum item para a gente pegar mesmo. Vamos voltar para o escritório. Peraí que tem... Tem um bicho aqui. Bloqueado? Peraí. Bloqueou o bagulho? Tá bloqueado, mano. Não tava bloqueado aqui. Ai, que louco. Vamos vazar daqui antes que o bicho pareça aqui. Essa parte não era bloqueada. E... Dona Emma. Tem um botão aqui. Ai, meu Deus. Mais uma fita para a gente assistir. Uma fita vermelha agora. A sala do dentista. Fudeu. Vamos lá assistir essa fita aqui. Bom, com certeza o mochilinho... Uma mochilã tá aqui. É... Mapa. Tem que apertar na lógica direita. Eu tinha esquecido. É... Cara, eu tô aqui, cara. Nossa. Vou ter que passar pelo corredor. Não. Eu vou sair aqui reto e... Entrar aqui. No final do corredor. Na sala de reunião. A minha direita. Então... Corre. Corre, minha filha. Para não. O mochilão. Aí, o mochilão. Tchau. Pronto. Carrega. Essa só arma é um tambor também. Vamos assistir agora a fita. Que essa mina é foda. Ela entra dentro do filme. Dentro da fita. Retira. Vamos pôr a fita vermelha agora. Beleza. Vamos lá. Sala do dentista. A Emma. A Emma. A Emma entrou na sala do dentista. Vixe Maria. O que tem aqui Emma? Emma. Emma Stone. Que bicho feio. Que é o passado Emma. O cara tá... O cara tá... O cara tá... O bicho tá mexendo. Sai fora. Esse corpo, porém, foi operado várias vezes. Nem parece mais ou menos. Sai fora tio. Gente, vai ter que ser pra dar um rolê aqui, né? O que você vai fazer aqui? Help. Eu vi isso aqui no começo do jogo, mano. Escrito Help. Socorro. Feche isso. Tem uma porta aqui. É... Deixa eu ter que dar um rolê aqui agora no passado. Rolê no passado. Será que... Acho que não tem bicho aqui no passado não, né? Mas eu espero. Ah, o banheiro aqui. Por que que eu viria aqui nesse banheiro, hein? Será que... A irmã dela tá aqui? Nossa! Não é isso? Oh, Emma. É você, Emma. O que você vai fazer? Ah... É aqui? O que você vai fazer? Não, não brinca que você vai fazer isso. Ah... Sério. Cara... Eu não acredito. Eu não lembrava dessa parte. Eu não lembrava que ela tinha feito essa... Barbaridade com ela mesmo. Barbaridade com ela mesmo. Olha... Menina... Que... Eu não lembro. Acho que... Cadê o... Vamos... Combinar... Bom... Já tenho... O olho, né? ela mesmo arrancou, olha que louco, ela é bem louco vamos voltar, quero lá e não, é Ema, vamos voltar agora já tem como passar lá bom, essa arma não tem munição vamos, onde que eu vou agora? vou salvar primeiro, vou salvar o jogo, aonde? lá embaixo que merda hein? vou salvar aqui em Studio, vamos salvar no Studio para não correr o risco de morrer e ter que fazer tudo de novo agora a Ema não quis nem falar, ai quero lá hein você deixou de ser tem que ir lá no escritório agora né, vai mais rápido precisa ir para o escritório, então vamos embora vamos subir eu quero lá em Barra Ema aqui o Michelang, o Michelang que está no caminho aqui pode agarrar ela e fodeu vai para cá vai para cá? é milagre velho bom não tem mais nada que fazer aqui não tem mais nada que fazer aqui não quer demais procurar por itens então não tem mais nada mesmo vamos o tiozinho que estava aqui evaporou vamos descer, vamos voltar para lá é a parte final do game, não sei o que está perto olha lá, mochilando sabia que você estava aqui mochilando sabia que você estava aqui mochilando não vem não meu filho é bichinho filho uma égua viu mano as vezes esse negócio do lugar aqui buga quer dizer, buga meu cérebro né o jogo não, o jogo está lisinho bom, agora vamos usar para carregar arma vamos usar um olho aqui que está com um anzol né vai ficar pendurado aí beleza e aqui Caroline e Emma você vai usar o seu olho o barulhão o barulhão o barulhão o barulhão é que porta porta cofre gigantesca beleza vamos entrar vai Caroline vai Emma vai Caroline vai Emma o barulhão bateu o desespero nela oxe ai o padreco mano o famoso traíra o barulhão o barulhão vai rolar agora o bate-papo o barulhão o barulhão o barulhão o barulhão eu lembro olha o barulhão bateu o caralar retņem seu récent O patriarca estava envolvido o tempo todo. Fazia tempo que não pegava prego. Carrega aí Emma Caroline. Vamos descer. Descer. Fiquei em lugar e segui mano. Nossa, está fechado. Vou precisar de itens. Mas, espera aí. O que eu vou fazer aqui porra? Não é que agora é? Fui em lugar errado? Provavelmente. Acho que eu voltei. Não, mano. Tem que achar a passagem. Tem que achar a passagem, Caroline. Vamos para a déjà vu. Onde o déjà vu, onde o déjà vu. Ai, que online. O passagem está aqui porra. Ai, caralho Agora Agora que eu fui lembrar Que burro É o seguinte Eu vou ter que usar essa Por isso que esse cadeado não sumiu Ela vai ser usada agora Porra Desligar antes, né? Puta merda Aí, garoto Vamos usar esse cadeado aqui Pronto Agora é só Ligar o Paraná Ui aqui Ai, caralho Que merda Vamos descer aqui agora Eu não sei quais terror eu enfrentarei abaixo Mas se a Ana estiver lá Eu vou encontrar ela Não importa o que Cara Esse jogo Chegamos no B1 B1 de Bobo Bobo 1 Bobo 1 Bandido 1 As roupas aqui é invocada Não, mas a munição eu gosto Essa porta está aberta Tá Tem inimigo aqui Tem um livro aqui Um caderno Mas eu sempre confundo Ó, é livro mesmo Tá Tá bom Beleza Peraí agora Ó, o bicho aqui Oi Ah, você demorou vai Fala a verdade Ah, essa coisinha aqui eu vou usar Com certeza eu vou usar Cara Esses Esses inimigos Consomem uma munição do caramba Viu, cara Ai Você ia me atacar, né Três 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 vezes, tá Inutilizar esse infeliz Save O que mais O que mais Tem munição Ou Caroline Acho melhor Mais Caroline Do que Emma Emma é muito feio O que tem aqui Caroline Ai, que susto O que mais O que mais Tem aqui Um, tá Aqui é onde eu vou pôr a válvula, né Só que antes Você precisa achar Preco Não tem nada Tem um caderno aqui É, me dá dica, né Não, me dá dica lá Pra cima tá aberto Travessado Tá fechado Eu, se não me engano Preciso de mais duas Eu achei Dois bicos de válvula, né Preciso de mais duas Mais duas Tem uma tampa, né Na verdade Falta mais duas Então Vambora Começou Até eu achar um salve aqui, né Pra achar eu paro Caralho Vem pra cá Ai, mamãe Tem um bicho ali Socorro O que eu faço agora Doze Doze Só tem três balas Só tem sete Eu achei isso aqui mesmo Caralho 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 Acabo com a minha bala Bosta Bosta, velho Mais uma tampa E um salve, né Pois aí Acabar com a minha munição Eu sou Emma Eu lembro Por tudo Eu caí no rio Da ponte Todos esses anos Há Acabou 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 Estou ligado Que você é a Emma Vambora Bom Falta mais uma válvula E um galão de gasolina Caralho Vem vindo aqui no meio É, eu vindo no meio Então, é isso mesmo Mais coisa pra ler Meu Deus 7 de setembro De 76 Fui Beleza Li tudo já Tem uma coisa aqui Menos mal Estou com um sanguinho Caralho Estou fodido Vamos descer Ai, cara Vai dar muito Muito ruim Esse lugar Salveu o jogo Ai, foda Segundo 12 Sapatos Livre Mais um Pra ler 12 de março Em 79 Beleza Não é nada aqui Sério? É o mesmo, cara? Sapatos Se eu não me recordo bem Aqui tem Vários Pichão Daqueles com roupa De proteção Opa Deixa eu pegar Esse aqui Vai ficar fazendo Bacuio, galera Sustanar um pouco Corre Corre Merda Está vindo Ai, o outro Oi Isso aí Isso aí, cara Morra em paz Dava ter passado Sem matar Calma É Funição Cara, só sobrou Uma bala de doce Ai Quase Mais um livro Passa Passa Vem pra cá Nossa, quanta mão Caramba, porta que não acaba mais Caramba Opa Kit médico grande Isso é bom O pulmão de aço Tem usado durante o auge do surdo de polio nos anos 50 Que louco Interessante Não vai nada Ai, meu Deus Tem um cara aqui Ui Vai pra você correr, menina Você demora demais Caralho, velho A menina virou e não correu Ô bichinha lerda da porra, velho Vai, meu Deus Bate nele Caralho 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 Você precisa pra academia, viu Caroline Está muito fraca Meu Deus do céu Duas horas pra dar uma porrada no bicho Não vai nada aqui Meu Deus Você virada mata eu Você tá no cuidado, né? Vou gastar essa porra aqui Pronto Quando eu ser no bem aqui, vai sobreviver Ui Fudeu Nossa, pegou-se ainda Meu Deus do céu O bichinho é ruim Essa esquiva sua tá mal, hein? Não, filho, assim que pegar o... Quer dizer, eu, né? Nossa, morre aí, infeliz Tá abando com as minhas balas, porra Tem nada aqui, mano Caralho Sacanagem Nada, nada, nada Mais uma porta aqui, né? Pra variar Oxe O que aconteceu? Pronto Deveu, hein? Bom, cara, a gente abriu essa porta, tá? A gente corta a caminho Vamos ver o que tem aqui embaixo Nossa Câmera vira Ai, cara Não são É aqui que a gente vai colocar a gasolina O problema não é Cadê o... Eu não achei o galão ainda Cadê o galão, perlain? Era pra tá aqui, não era? Ô, câmera Vindo uma vez É, não tá aqui Então Deve ter deixado pra trás Pera aí Não tem aqui Ui Ia morrer, né? Acho que é a parte quebrada desse cara, né? Ou não? É A parte quebrada da escada Que bosta Volta Vai pedir ali Que merda, velho Tem uma máscara ali Que? Deixei pra trás Deixar alguma coisa pra trás, mano Alguma coisa Deixei pra trás Olha aqui Tem que repassar o lugar, né? Fazer o quê? Nossa, mano Quase Caralho Caralho Ai, caralho Sabia Não Não Pronto Morre, infeliz Caralho 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 Não Não vim aqui Pisão Ai, Jesus Fudeu Vale de 12 Vale de 12 O que? Mal Acabei pegando a bala a gente gasta muita munição aqui A gente é morto aqui Nada Tá bom Não tem nada aqui Não rosca não, quero lá Quero lá, quero lá Nossa, quanta coisa de tortura aqui Ah não, as pessoas já tem morrido aqui Mais um livro É livro pra arrebentar Achei o galão, porra Finalmente Finalmente, tio, agora é só voltar Não, mano, não é por aqui não Caralho Nossa senhora Pra cá, né Aí, o link era online Passo com esse paranauê aqui Ó, de novo esse pulmão Caralho Ó, meu Deus Banheirinho ali Sem mais nada aqui Pronto, a gente vai lá Vamos fazer o puzzle da 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 Válvula A gente pega gasolina Tá lá, eu salvo, mas eu vou fazer o puzzle primeiro Depois eu salvo Nossa, que assustar mesmo, hein Vamos lá então Aqui A gente tem que parar Fazer o caminho do gás aqui, né A gasolina Aqui Bom, eu tenho três Vou usar uma Aqui Né A outra eu vou usar, deixa eu ver Então vai, ó Caso ele não sair desse tambor aqui Então vai Eu vou fechar ali Pera aí Aqui Aqui Tá correndo, né Fechar Mas é que ele não vai Procorrer aqui Aqui tá fechado Certo Fechado 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 Então ele vai chegar aqui E vai fazer isso aqui, ó Tem Vou abrir Vai descer Vai vir por aqui Tem que fechar aqui Pera lá Trava aqui Tampa ali Então A gasolina vai passar por aqui Tá fechada, ela não vai Então ela vai chegar aqui Vai continuar pra cá Vai pra cá Ela vai querer descer aqui Mas eu vou Fechar aqui Se ela vir aqui Ela volta Vai aqui Ela vai subir Ali tá, fica aberta Aqui a gente fecha Aqui a gente abre Ela vai descer aqui Vai entrar aqui E tem que colocar o outro Pino lá pra tampar Bota aqui Bota 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 Isso aí Agora a gente põe a Primeiro galão Tem que abrir a tampa Do galão O galão O galão A ver a tampa do galão Beleza Cheio de frescura, né Põe o galão aí E manivela Prontinho Prontinho Certinho Encheu o bagulho Pega Tá aberto, né Fecha Vamos pro azar Vambora É Pegar essa arma aqui A gente vai É Pra cá É Por aqui É A gente vem Pra cá Só preparar tudo aí Eu volto pra salvar E encerrar Aqui Aqui Ai, ai Pronto 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 Que virado aí A câmera vira e quebra a gente Pronto Chega aqui A gente tira a tampa Tem isso Tem que destampar O bagulho A gente pega Destampa Esse negócio Também E usa aqui Beleza O que vai Onde? Cadê? Puxa Puxa Ó Prontinho Agora eu vou voltar Salvar o jogo E Onde? É Onde? Agora eu vou sair reto salvar o jogo a musiquinha do do resentivo sim declarado prontinho a musiquinha do